Tudinha Os olhos têm encanto, têm joleza Para nós és o tesouro, para nós és o tesouro Que nos deu a natureza E esse teu jeito nos faz pensar Se és um preto ou és criança Mas para nós, nosso, nosso divina És um futuro cheio de esperança E esse teu jeito nos faz pensar Se és um preto ou és criança Mas para nós, nosso divina És um futuro cheio de esperança Que sorriso nunca mais vou me esquecer Tudinha para o teu papá És tudo o que ele quer O meu andar de mulher és tão tranquila E os cabelos tão rolos, e os cabelos tão rolos Traz sempre nossa tindinha E esse teu jeito nos faz pensar Se és um preto ou és criança Mas para nós, nossa tindinha És um futuro cheio de esperança E esse teu jeito nos faz pensar Se és um preto ou és criança Mas para nós, nossa tindinha És um futuro cheio de esperança Que sorriso de esperança E esse teu jeito nos faz pensar Se és um preto ou és criança E esse teu jeito nos faz pensar A CIDADE NO BRASIL